Os Porra, que parada é essa aí nega?! Porra é essa daí que tu tá jogando! Aaaaah! Tá jogando videogame tu? Sabe que não pode? Pegou um negócio aqui sem pedir, tu e o Thiago Fontenelle! Esse ficou tava no Thiago Fontenelle! Eu que vou jogar essa porra aqui agora, sai! Rataria pra vocês, show! Agora pra escuridão! Uhul! Tu tava jogando já? Chegou aqui, acelerou. Botou, deu aquela paradinha, se show. Ai, não. Só experimente. Isso aqui é só experimente, nega. Ó, acelerou. Acelerê. Rá. Rê. Rê. Ih, rapaz, por que tu tá cantando essa música? É Ruge, né? É Ruge? É porra nenhuma. Tu não é dessa época aí, não. Um... Com certeza o Snaiz, é por que o Snaiz não tá aqui hoje. Mas com certeza o Snaiz era fã do Broz. Era fã do Broz, sim. No médio... Como assim não era? Tá respondendo por ele por causa de quê? Ih, ô, ô, ô. Relaxa aí, nega. Que eu tô jogando aqui show e já passei de vocês já. Ó, 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 ó. Eita! Bati no tocão. Não, do começo, aqui de novo. Do começo. Vai ficar bonito, ó. Vai ficar bonito, vai ficar charmoso. Não tá dizendo aí que ele joga mais do que eu? Claro que não. Não joga, nega! Ah! Só me faltava essa chorele agora jogando videogame. Ah, chorelei. Ô, 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 ô. Você não pode estar aqui jogando com os outros. Você já tá querendo se apossar demais do meu programa. Isso daqui é a única coisa que eu tenho na vida. Eu não tenho nem cenário pra falar... Opa, quase caí aqui na água. Tá querendo discutir comigo? Como assim? Vamos bater um rastro aqui nós dois então. Vou sair da pista aqui. Cadê? Cadê o controle? Bata... Bata o controle aqui então, show. Ai! Ai, vai jogar comigo sim. Cai na boca! Cai na boca! Cai na boca! Tiago Continelli, fica na moral aí, nego. Vai jogar comigo! Ai! Ah! Tá falando que joga mais que eu não. Pronto! Ah, tá pesado pro lado. Calma aí. Tá pesado pro lado. Tem que nivelar aqui o controle. Controle mais que mais. Pronto. Agora vai. Pronto. Vai jogar comigo aqui, show! Vai jogar, porra! Ô, tô até de cadeira nova hoje. Aperta o A aí. Aperta logo o A aí. Ah, vou de... Vou de... Eu vou de pit bike. Cala a boca! Ô, tu vai de bicicleta, chorelei. Cacete, cara. Tá o calor do cacete aqui no estúdio. A gente tá com problema de ar condicionado. Ô, chorelei! Para, piranha! Porra! Tá cheio de negocinho tu, hein! Caraca, ela meteu o pé! Vaca! Se liga aí, nega! Ô, cocô! Com essa bike do demônio aí, correndo horrores. Já cheguei aqui, bonito! Ganhando o A, chorele! Ih, esborrachei, esborrachei! Não, negativo! É agora, é agora! Ih, tô na frente da chorele! Vai! Se liga, Sarely. Ih, caí aqui! Calma, 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 nega! Calma! Aqui é competente! Puta merda, cai! Ô, cocô! Feijão tá no fogo, hein! É agora, é agora! Ganhei! Ganhei, porra! De quadriciclo, não tem como cair, nego. Ainda faz uma manobra bem louca. Eita! Cai feio! Cai rude! É agora! É agora! Não, Soreli, não! Não! Na frente da Soreli. Como? Campeão de rodas. Ih, vai cair agora, Soreli. Ih, vai cair agora, vai cair agora, vai cair agora, vai cair agora, vai cair agora. Mas com uma dos brothers. Vai cair agora! Ai, demônio. Ih, vai cair agora. Meu Deus do céu. Não! Não! E agora, como? Na atividade. Eu sou de vermelho. Ah, meu Deus. Ih, Soreli se esborrachou. Me esborrachei também. Tá um a um. Ai, meu Deus, caí. Não, não! Para de rir de mim, piranha. Calma aí, calma aí, calma aí. Ih, caiu o Soreli. Cheguei. E assim que isso termina, nega. Tchau. Eu tô na tua frente. No campeonato. Tô sim. Aí, gol. Tá mó calor aqui, velho. Pô, cara. Coloca na face da neve. Vai, m****. Pô, tô até perdendo aqui pra Soreli. Pode dar mole pra Soreli, meu Deus. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, senão eu te meto. Da porrada. Puta, sei que não tá. Cala a boca! Só por causa que ele tá me esculachando. Não, é o seguinte. É o calor. É por causa do calor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Soreli já caiu. Já que Soreli caiu, já tem que já. Que bonito. Sem cair. Show. Pronto. Passei. Tô na face da Soreli. Eita. Cheguei primeiro. Só que não, né? Oi, Snay. Chegou, nego? Cheguei. Pô, então. Quem? A Soreli tá jogando videogame. Ela pode jogar videogame? Eu acho que não pode jogar videogame, não, nego. Pode? Como assim pode? A Soreli pode jogar o que ela quiser. Puta, que panique. Deixa eu machucar, nego. Ela tá aqui de você, ó. Piranha. Ai, meu Deus do céu. Relaxa aí, pitoca. Calma, calma. Que eu tô te consertando já. Calma, tá chorando. Tiago Fontenelle foi pro Jesus também. Vixe, tá com a lordose aqui, hein, nego? Pronto, agora tá show. Vai. Ih, Soreli perdeu já um. Soreli já caiu. Calma aí, que eu não vou cair. Dessa vez eu não perco nem fudendo a lordose. Caraca, como assim? Soreli voltou, nego. Soreli voltou, nego. É agora, hein? É agora. Puta merda. Não, 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 não. Não pode, não pode. Vai, nego, vai. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ah, malta, soreli tá mais contendo. Não, 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 não. Eu tô perdendo. Eu tô perdendo. Puta aqui, pariu. Vai, toma, no... Porra, nego. Ah, meu Deus do céu, cara. Ô, 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 ô. Ô, Tiago Fortinetto. Tiago Fortinetto tá dando uma de Julião aqui, hein. Ó a coisinha bonitinha, gente, ó. Ó. Agora. É isso que eu faço com o teu filho. Vambora, agora é o último, hein. Aí, nego. Ixi, orelha, garotinho aí, hein, nega. Garotinho aí, hein. Porra, foi lá pra tu quase cair. Caramba, nego. Gota aí, gota aí, gota aí, gota aí, nego. É a moto dos bradios, velho. Eu tô gasgando aqui, viada. Eu só não toco fogo na tua crista aqui agora, porque tu tá sendo muito importante pra esse programa. Ganhei, nego. Calma aí, o que ganha não é o que chega em primeiro, é o que menos cai. Aí, Znaz, já que tu chegou aí, pô, tá mó calor, mano. Pô, trouxe a paradinha, abre o meu estilo aí, show. Aí, essa, não, essa parte branca é essa, a parte branca. Não, 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 a parte branca é gigante. Pega o negocinho que eu trouxe aí, show. Porra, velho. A gente tá sem ar-condicionado aqui no rataria, então a gente tem que dar um jeito. Não, para, para, para. Não, para de negocinho. Liga logo essa porra aí. Show! Vamos jogar mais uma? Caralho, viado, que porra foi essa? Xorelli, rouca. Então, Xorelli, vamos numa de médio agora, hein? Só por causa disso, para te humilhar, eu vou de bike. Porra, já tô valendo aqui um negócio que não era para valer, nego. Ai, meu Deus! Ai, manigo! Tô de bike, show! Tô de bike, ô, por isso! E a Xorelli caiu! Como assim? O que aconteceu comigo? Não, mas eu tô no pé dois, eu tô no pé dois. Ô, cocô! Fiquei aqui no amendoim, hein? É, não dá para ir de bike, não, Xorelli. Tava meio que assim. Cala a boca, senão te esculacha aqui no motor. Puta que pariu o ventilador, nego! Ó, olha só. Ó, ó, ó. Tu tem sorte por causa da tomada. Ó, Tiago Fotinelli! Ó, Tiago Fotinelli! Ó, Tiago Fotinelli! Ó! Ó! Cala a boca! Piraia! Ah, tu tá vendo teu filho morrer, mas tu tá jogando ainda, né, vaca? Se o grito fez essa gritaria toda só pra me enganar, prostiranha. Porra, tô até caindo aqui, horrores. Como assim eu caí duas vezes? Eu não caí duas vezes, não! Eu, hein! Oh, oh! Sou eu que derrubo o muro e tu que passa por ele? Não, para! Tá roubando! É, mas a mesma faz, né, não? Caraca, eu só caí três vezes! Vixe, tu caiu quatro, hein? Eita! Ó, como é que, ó, como é que, ó, como é que... O rato faz! O rato ganha! O rato é capaz! Olha o ventilador chegando junto! Cala a boca! Eita! Tem sorte que pegou no muro, hein, nega? Já perdeu um pouco da tinta aqui o Tiago Fotinelli. E agora, da Biotech Frontways! Fui! E aí, negol! Acelerando o roguricho! Tem que ser na concentração, nego! Concentrando aqui! Ih, bonito, bonito, bonito! Caraca, ela não caiu ainda! Ela tem que cair agora! É agora que ela tem... Puta merda! Eu que caí, porra! Bosta! Ih, se fudeu aí, ó! Ué, tu já foi parar lá na frente? Não pode, nego! É agora, hein? Ih, consegui subir! Puta merda! O que aconteceu com o meu manto, véi? Porra, caí de novo, cara! Eu acho que é a moto, hein? Ixi! O Tiago, eu morri aqui agora! Ê, Tiago! Ê, Diego! Porra! Não, meu Deus, é melhor de três! Eu tô perdendo! Não! Ai, véi! Calma que ainda tem solução! Calma, não cai! Não cai, rato! Calma, nego! Calma, calma! Que tá bonito! Puta merda! Arrastei o popô no chão! Meu Deus do céu! O Chorelli tá na minha frente! O Chorelli tá na minha frente, nego! Ai, 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 ai! Não era pra ter caído! Não, nego! Não! Não! Não, porra! Deu até microfonia, Diego! Caralho, eu nunca vi um grito quebrava um cristal se tivesse aqui, hein? Eu perdi! Negado, eu perdi, Pachorelli! Só pra disfarçar aqui, coisinha boba, vou mostrar um negócio aqui pra vocês que tem no Trials! É muito interessante, por quê? Porque dá liberdade para aquele jogador... Ó, tô falando assim bonito, hein? Para o jogador criar as pistas, ou seja, esse daqui é o editor de pistas, nego! É, você pode criar uma pista, nego! Ó, aqui ele já dá um paraíso de fuga aqui pra você, ó! Com bot, com as coisas todas! Mas é o seguinte, lembra daquela pista do Ratare? Que eu prometi há muito tempo! Tô terminando, vou mostrar pra vocês aqui agora! Ó, tá vendo? Ratare, Ubisoft, Brasil, dificuldade média! Mas não é média, nego! Eu só tô sacaneando aqui, só pra circulação um pouquinho! Ó, tá vendo? A gente começa de cima do prédio show e vai descendo aqui. Tá vendo aquela rodovia do outro ali? Vai embora, nego! E você vai terminar lá em cima daquele prédio lá! É chão demais! Ou seja, infelizmente a gente teve que abrir uma licitação pra construir essa pista. E tá sob autorização do governo ainda, por isso tá demorando horrores, entendeu? Ela pode até esburacar, acontecer as coisas, viaduto cair aqui, mas isso é completamente normal! Vai ficar pronta pra Olimpíada? Vai ficar pronta pra Olimpíada, é claro! Vou mostrar aqui só um pedacinho aqui pra... Só de sacanagem pra tu tá me zoando aí, ó! Testar a pista! Ó lá, tá vendo? Tem como andar já, nego! Ó, fiz até a curva aqui! Claro que eu vou adicionar os prédios! É o seguinte, aqui você cai de junta morta, que eu não botei nada ainda! Mas é o seguinte, tem um negocinho aqui, tem um esqueminha aqui, ó! PÁ! Calma! Vou tentar de novo, porque dá pra ficar em pé ali, nego! Só conseguiu uma vez, hein, senhor! Calma aí, quem conseguiu uma vez, nego? Relaxa aí, velho! Porra, aqui, ó, na categoria! Minha perna é mecânica na porra do jogo, aguenta o tanto! E a expressão dessa motinha é boa! Ô, cocô! Esse desmotor todo se uniu, foi com a roda! Vamos tentar de novo, porque dá! Caramba, tenta só mais uma vez, nego! Pronto, aqui, bonito! E cai reto, nego! Reto, reto, reto! Reto! Quebrou a moto, véi! E o clipe do jogo ainda foi... Isso não se faz, já! Vamos fazer o seguinte, então! Vamos aqui pra edição! Vamos tentar botar uma mureta lá! Vamos tentar, porque a gente tá com um problema sério aqui na hora de cair, nego! Não, 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 não! Show! Aí, quem já programou aí, sabe que tem o eixo Y, X e Z! Então já bota aqui, nego! Ó, tá vendo? Eu tenho que cair aqui certinho! É quase impossível isso acontecer! Então eu tenho que botar só mais um pouquinho aqui, que coisinha boba! Aqui, show! Aí eu venho, dou só um porbilhão aqui... Distância de início... Ah, tá tranquilo! Isso daqui é tudo matemático, nego! Tem, porra! A minha mãe, eu não construí um negócio que nem eu tô construindo aqui! Amanhã, agora que eu vou botar a mega rampa, nego! A mega rampa! Eita! Essa daqui é a mega rampa! Ó, ó, ó! Subindo aqui na cachorra aqui, ó! Ó, ó, ó! Emendando, 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 usando o quadrilite e... Usando o quadrilite... Aqui... Pronto! Será que já dá, Zez? Acho que dá! Vamos testar! Puta merda, eu não peguei pressão! Vai ser cagada de mim! Vai não, vai dar não, vai dar não! Deu não, nego! Calma aí, tentar de novo, porque ali é a missão! Botei no lugar certinho! A gente fica em pé atrás da rampa agora! Não, já pensou? Agora, é agora, é agora! Putz, grila! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Deu! Deu! Porra, cagada do monstro! Se ligou, negada! Consegui! Agora pega a veia duta e vai embora! Agora, vou botar obstáculos aqui! Mas é o seguinte, esse é o sentido da pista! Vocês estão vendo aí? Claro que não vai ser essa chatice aí! Mas em torno dela, nego! Vai ter todo um obstáculo pra você chegar lá no prédio show! Negada! Gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, é só dar o like favorito! Ajuda muito na divulgação! Aqui embaixo tem um link da Ubisoft das redes sociais, nego! E ó, se liga no mistério! Lembra do ventilador? Lembra da Xorelli? Vocês querem aquela perto com o pescoço? Vocês querem... Vamos fazer o seguinte, faça aqui na Xorelli! Faça aqui na Xorelli que eu vou fazer um negócio aqui só! Cala a boca! Caralho! Eu tinha que ler, nega! Não! Não dá o Thiago Fontenelle aí! Não dá o Thiago Fontenelle aí! Cadê o Thiago Fontenelle? Tá vendo aqui os dois lados dos últimos vídeos? Vou tirar... Cala a boca! Muita gente não conhece o que é isso daqui! Isso aqui é um mimiógrafo! Ele... Cala a boca, Xorelli! Ele serve pra tirar cópias! Você chega e bota aqui, ó! Cala a boca! Bota aqui no rolete o Thiago Fontenelle! Caralho, agora vai! Por que que não tá... Cala a boca, nego! Cala a boca! Cala a boca! Agora vai! Foi! Foi! Os dois últimos vídeos aqui, nego! Clica aí, show! Valeu! Eu vou lá e fui! O que foi? E tem como ainda dar uma zoeira! É agora! Quero ver no i agora, nego! Agora vai! Não vai não! Eu vou lá e 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 vou